Vou jogar contra o Jospen de novo A outra partida que a gente jogou foi interessante A outra partida que a gente jogou foi interessante O cara esperou eu rocar pra definir também né Pra onde que ele ia rocar Bom, ficou um pião ali em F5 que eu acho que é fraco Aí ó, quem perguntou por que na posição de E5 não rocava grande Aí ó, rocou grande Dois lados rocaram grande inclusive Tá, esse eu não imaginei Sacando aqui, aqui, aqui Já pensei muito, muito G6 logo Dá uma H7, pelo menos Bispo F2 ainda Opa Caramba, dá uma F5 Que zica Apesar de se tomar aqui, eu vou tomar aqui Mas sim Nessa posição eu não acho que eu tô melhor Não acho que ele tá melhor Ele se empolga um pouco e não tem compensação suficiente pela qualidade H6 ameaçando H6 ameaçando Tem a coluna Opa Opa, D4 Opa, D4 E aí 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 Opa, peraí B4 vai, joga B4 B4 dama por A4 E não ameaçou nada, né? Nenhum cheque Falei que eu achava que eu tava melhor ali Qualidade a mais Falei que eu achava 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 Obrigado.